O que diz pátria O que diz pátria O que diz pátria Sem ter vergonha E faz a guerra pela verdade Que ama o futuro Constrói e sonha pão e poesia Para a cidade A esse eu quero chamar irmão Sentir-lhe o ombro junto do meu Ir a caminho de um coração Que foi de todos e se perdeu Ir a caminho de um coração Que foi de todos e se perdeu O que diz pátria O que diz pátria